Exclusivo para todos os inscritos aqui do canal, vem comigo, Silvio Santos é filiado ao PT depois de vazamento de dados. Presta muita atenção para você entender tudo agora. O apresentador e fundador do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, Silvio Santos, 91 anos, foi filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores, depois de um vazamento de informações. A inscrição na sigla se deu em março de 2021. Ao poder, a assessoria do SBT declarou que a filiação é uma fraude e se deu depois do vazamento de dados do empresário em junho de 2020. A emissora disse ainda que está tomando medidas legais. Também afirmou que ele não é filiado a nenhum partido. Nas redes sociais, alguns usuários comentaram a situação. Um deles, cuja publicação viralizou na sexta-feira, dia 12 de abril, divulgou um trecho da certidão de filiação partidária de Silvio Santos, que só pode ser expedida com informações pessoais sensíveis, como um título de eleitor, nome dos pais e data de nascimento. Um dos maiores nomes da televisão brasileira, Silvio Santos, também já se arriscou na vida política. Tentou se lançar candidato à presidência da república em 1989 pelo PMB, Partido Municipalista Brasileiro. Mas só foi apenas especulações e um pensamento. Mas ele voltou atrás e desistiu da candidatura à presidência. Mas segue uma investigação para descobrir o que aconteceu. A família e o próprio apresentador já estão tomando medidas para entender como funcionou essa fraude e quem está por trás disso tudo, para sim ter a punição devida pela justiça. Pois teve um grande vazamento de dados, como os dados pessoais muito sigilosos do apresentador e empresário, o nosso querido e amigo Silvio Santos. Lembrando que, na opinião do canal, cada um tem o livre-arbítrio de escolher o que quer. Então, o fato de ele ser filiado a algum partido seria um problema totalmente dele. Mas o único problema foi que ele não se filiou e, além de tudo, ainda teve o vazamento de informações. Então, uma fraude. E a gente vai estar trazendo mais atualizações sobre esse caso para vocês. Um forte abraço. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. E ativa o sininho também, porque sempre que tiver uma novidade, chega para você em primeira mão.